Parecem só dois peixinhos, mas na verdade são filhotes de tubarão. É um macho e uma fêmea. Nasceram com 9 centímetros de comprimento e 7 gramas de peso. São da espécie tubarão-gato, que ocorre no sudeste asiático e costuma viver em recifes de coral. Eles nasceram no Aquário de Santos há menos de uma semana. Como todo bebê, precisam de cuidados especiais, mesmo sendo tubarões, que são peixes rústicos. Como explica o biólogo Alex Ribeiro. Demanda um cuidado com temperatura, parâmetros da água. A gente tem que estar monitorando diariamente qualquer parâmetro que saia um pouco fora do normal. A gente já tem que fazer uma troca da água ou mexer na filtragem. Então é um cuidado redobrado. A gente precisa de uma atenção diária para a gente conseguir chegar nesse finalmente, com os filhotes já bem vivos e provavelmente se alimentando futuramente. Esse vídeo mostra o momento em que os tubarõezinhos nasceram, com a ajuda do Alex. A gente não pode deixar de falar que a história desse nascimento começou nesse tanque, onde estão os pais. A gente percebeu que os tubarões estavam com um comportamento diferente, um comportamento meio de namoro. Por uma surpresa, a fêmea apareceu com a barriguinha um pouquinho maior. Uns dias depois já tinham os ovos no recinto. Vale ressaltar que é raro tubarões gato se reproduzirem em cativeiro. Aqui no Brasil foram poucos aquários que conseguiram a reprodução desses animais. O que a gente está fazendo é seguindo alguns padrões, alguns parâmetros de outros aquários no mundo. Por exemplo, na Alemanha, que eles conseguiram a reprodução desses animais. A gente está seguindo criteriosamente o que foi feito para a gente conseguir o sucesso desses animais aqui no aquário. De volta ao aquário dos filhotes. Os tubarõezinhos vão permanecer aqui nesse pequeno aquário por mais ou menos mais uns 30 dias. Eles têm que se adaptar à alimentação via oral. Por enquanto, segundo o biólogo, eles estão comendo o alimento que ficava dentro do ovo, que é o chamado vitelo. Quando eles terminarem de se alimentar desse vitelo, aí então os biólogos vão começar a dar pequenos pedaços de camarão, de peixe com pinça. É um trabalho muito delicado. Assim que eles se adaptarem a essa alimentação, aí então vai ser preparado um recinto especial para os tubarões. E eles vão ficar em exposição para todo mundo ver. E a história não acaba aqui não. No aquário, tem mais ovos de tubarão. Em breve, mais filhotinhos. A gente tem uma expectativa aí que pelo menos aí mais uns 20 dias já nasça mais um, que já está bem formado. E lá no tanque, lá embaixo na exposição, tem mais dois ovos que estão bem desenvolvidos. Provavelmente aí mais um mês, um mês e meio, mais ou menos ainda. E aí E aí E aí E aí